Jair, tô a fim de acabar com o 64, mano. Põe aí, 64, Japa, 40%. Human Grand Prix, 80. Pokémon, 110. DK, 150. Mario Kart, 180. Cabelinho Verde, 120. Baseball Bosta, 60. Pokémon 2, 150. Jet Ski, 120. Vamos lá. Jogos Americanos, 30% de desconto. MRC, 120. World Cup, 120. Star Wars Racer, 160. Pokémon Puzzle, 150. Dark Rift, 100 reais. International, 120. Pokémon Snap, 210. Turok 2, 180. Star Wars Shadow Empire, 140. San Francisco Rush, 140. Banjo Kazooie, 120. DK64, 320. Pokémon Snap, 210. Bugs Life, 160. Boosty Amove 2, 160. Bomberman Hero, 200. Robotron, 160. Lamborghini Lego Ruins, 140. Duke Nukem, 180. Duke Nukem, 180. Clay Fighters, 120. F1 World Grand Prix, 140. Deixa eu ver quem tá na capa aqui. Mika Hakkinen e Tamparo. Sério. Tá ruim pra caralho, Hakkinen. Tão dois títulos em cima do Schumacher porque tava mal. Forsaken, 220. Pindezone, 90. Jet Force, 180. Xtreme G, 190. Hangtime, 120. Quake 2, 240. Aerofighter Assault, uma bosta. 140. Ou, quer dizer, mó bosta. Você é louco na vinha. O bosta é não jogar por aí. Turok 2, 220. Twister Edge, 130. Quake 1, 180. Buzzel Bumble, 160. NASCAR, 9, 9. Kylie Patchy Rally é muito super. Kylie Patchy Racer, 160. Poly Position, 140. Pokémon Snap, 220. Wave Racer. Opa, esse é japa. Olimpíadas Nagana. Só um minutinho que o bonito que esperou tudo errado. Esse é japa, não morre. Daikatana, 380. Sua Impossível, 160. Star Fox, 180. Quake 2, 260. Pokémon Snap, 220. All Star Panic, 120. Rogue Squadron, 140. Mario Party, 220. Pokémon Stadium, 160. Jet Force Gemini, ó. Gradiente, com berço, com manual. Sem a caixa. Só não tem a caixa. 250. Soul Park. Agora ele acertou. Yoshi Story. E o International 2000. Quer desistir, Rafa? Todas as caixas impecáveis. O Gabriel Rosário dá dúvida se ele não quiser. Olha o Rosário safado também aqui, ó. Olha os caras. Sabia que vocês queriam, tá vendo? Sobrou quatro jogos aqui. Quatro jogos aqui, ó. Forsake, 470. Dark Rift, sem manual e sem berço, 230. Buckle Bumble, sem manual e sem berço, 240. Turok, 550. Só tem dois e é 150 a cada. Dois Yoda. Caralho. Veio quase atirando junto, velho. Toddy. Só tem dois. 150 a cada. Yoshi. Baixe, 150 a cada. Cheguei, Valdo. Chate. Deixa eu explicar uma coisa. Principalmente para os jumentos que ficam falando mal, que ficam falando que eu quero ficar rico com isso aqui. Isso aqui quem faz é uma senhorinha, tá? Cliente é nossa aqui. Ela cobra 80 reais, eu vendo a 150. Você pode comprar um no Mercado Livre por, como diz o pessoal do canal do Jefinho, por 20 reais? Pode. Ou você pode comprar o meu, que é o Mirogu, meu nome disso aqui, não sei. Amigurumi. É, Amigurumi. Amigurumi. Ou você pode comprar o meu por 150. Eu não estou te obrigando a comprar. Agora, para você que é crítico, principalmente do canal do Jefinho, e você acha o cara mais esperto do mundo, faz essa porra aqui. Mas faz você, não põe sua mãe ou sua avó, não. Faz você, que é um braço, um Horácio, um braço curto. Faz você e traz aqui para me vender 80. Só que tem que ser mais bonito que o dela. Aí eu quero ver o braço curto. Vamos ver o Horácio. Beleza? O Horácio ali... Horácio, estou quieto aqui, tio. É o outro. É o outro, Horácio. É o outro. Ó, 150 o Yoshi. Nem sei se já vendeu os três. Vendeu ou ele tem. Tem mais um. Chat, quanto era o... Esse aqui? Só tem dois. Bowser, só tem dois. É 200 esse. Esse é muito mais linha, mais tempo dela. Aí é muito louco. É praticamente o dobro do trabalho do normal. Cara, esse Bowser é muito... E aí, ela fez de teste o Mário, ó. 200 reais também. Vai muito mais linha, o boneco é bem maior. Ó, se comparar ele com o tamanho do Yoshi, olha o tanto de linha que vai mais. Olha o cabeção, olha. Se o Mário tem que estar um monte de exemplo do Yoshi, então, morreu o Yoshi. Veio três, Mário. O Yoshi é o Tartarucano. E aí, ó, veio uma Tartaruga Azul de óculos. 150 Tartarugas Azul. Deixa pra mim o Squirtle. É isso aqui? Squirtle o nome disso? Squirtle. Squirtle? Não é que é bagulho cascão. Isso aí, Subirino. É o esperto da grande desse cartão. É o nosso office. Sim. Não é você, Tartaruguinho? Ele abre a decisão do carro. Ah, levaram. o Tartarux. Oop. Vamos lá.